se estivesse aqui. Trata-se de um projeto que teve uma parceria indispensável com a fábrica Centro de Ciência Viva, tendo a ideia sido acolhida desde o início pela sua diretora, que renovamos o nosso agradecimento. A idealização da exposição teve como leitmotivo o ano internacional da tabela periódica em 2019, e investigação publicada em 2015, através da qual se deu a conhecer uma carta de Mendelier, formulador da Lei Periódica dos Elementos Químicos para Valvazar Osório, um interlocutor português, cuja cópia se apresenta como ex-libris da exposição. Surgiu então a ideia de uma viagem pelos elementos, destacando números marcantes da mesma, em termos de personagens, ideias, instrumentos, linguagens, até à formulação da lei periódica e construção da tabela que hoje conhecemos e utilizamos. A quem se destina a exposição? Ao público em geral com interesse na ciência e sua história, aos jovens estudantes dos vários ciclos de estudo. A primeira fase da exposição realizou-se no Museu da Cidade de Aveiro, tendo contato também com o apoio do American Corner. Na sua inauguração, estiveram o reitor da Universidade, o Presidente da Sociedade de Filosofia e Química, o Vereador da Cultura da Câmara Municipal e várias entidades. Seguidamente, a exposição teve residência no Cabilhão do Conhecimento em Lisboa, até janeiro de 2020, tendo sido inaugurada na presença da Diretora da Ciência Viva, do Presidente da Comissão Nacional para as Comunerações do Ano Internacional e Direção da SPQ. A 3 de junho de 2021, ampliada com mais módulos, foi inaugurada pelo Ministro da Ciência e Ciência Superior, passando a exposição residente na fábrica. Começamos com uma viagem sobre os diferentes conceitos de elementos primordiais da constituição da matéria, desde a antiguidade aos nossos dias, salientando as aspectos essenciais, até chegar à organização proposta por Bendeleira em 1969, evidenciando contributos de outros cientistas que estiveram muito próximos dessa mesma formação e percebendo um número extraordinariamente maior de elementos que já era conhecido, em 1963, bem como a localização de elementos clínicos desconhecidos posteriormente descobertos. De 1869 para cá, para o ainda maior dos avanços no conhecimento dos elementos, tendo-se procurado a evidenciar a sua espantosa história multidisciplinar, a que não são alheios momentos de grande impacto na sociedade, como a descoberta da radioatividade, do lançamento das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, do início da Guerra Fria e pouco depois do projeto Átomos para a Paz, de que as repercussões na educação científica e na medicina seriam de enorme relevo. Naturalmente, a idealização da tabela periódica como peça de exposição envolveu a sua construção física e a inclusão de minerais e amostras de elementos. A completar este modo, produziu-se uma base de dados interativa com a tabela, com mais informações para cada elemento. A apresentação dos gases novos materializou-se no módulo de uma zona separada, mostrando-se uma descarga elétrica sobre cada ampola com cada gás. Destaca-se ainda o módulo que interpela a localização de elementos menos abundantes existentes em alguns alimentos. Outros modos da exposição revelam instrumentos usados no estudo da matéria, originais de livros que tipificam o surgimento da nova química, a abundância dos elementos na cor terrestre, a água de mar, a cor de mama, e exemplares de diferentes tabelas periódicas, destacando-se a mais recente, que chama a atenção para a sustentabilidade inerente à extração e exploração dos vários elementos naturais. Um último... ...entre alguns protagonistas desta viagem, deixando-nos as diferentes reflexões suas, para finalizar com o Feynman, que nos recorda a similitude dos átomos na Terra e nas estrelas. a similitude dos átomos E aí a similitude dos átomos